Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender algumas frases em inglês para usar em restaurantes. Are you ready? Let's go! Hello! Good evening! We'd like a table for four, please. Boa noite! Gostaríamos de uma mesa para quatro pessoas, por favor. Hello! I'd like to book a table for this evening. Alô! Gostaria de reservar uma mesa para hoje à noite. Could I have a look at the menu, please? Posso dar uma olhada no cardápio, por favor? Can I get anyone a drink while you are waiting? Posso trazer alguma bebida enquanto vocês estiverem esperando? Would you like to hear today's specials? Vocês gostariam de conhecer os pratos do dia? What kind of beer do you have? Que tipo de cerveja vocês têm? Are you ready to order? Vocês estão prontos para pedir? I think we need a few more minutes. Eu acho que nós precisamos de mais alguns minutos. I think we are ready to order. Eu acho que nós estamos prontos para pedir. What can I get you? O que posso trazer para vocês? I'd like the chicken to start, followed by the potato salad. Gostaria do frango para começar e, em seguida, a salada de batatas. E that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E também nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou por WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal